Isso é DDL 071, música de bandido, é o pago, trap, funk, MC DDL 071 Nós é coração gelado, não se apega em ninguém Todo paredão que eu tô, as piranhas sempre vem Pau que sobe pra pretinha, sobe pra branca também Trava que trava no pau neném Pau que sobe pra gordinha, sobe pra madra também Pau que sobe pra pretinha, sobe pra branca também Não confunda as coisas, é DDL 071, joga baixinho, da cabeça, da cabeça Nós é coração gelado, não se apega em ninguém Nós é coração gelado, não se apega em ninguém Todo paredão que eu tô, as piranhas sempre vem Pau que sobe pra pretinha, sobe pra branca também Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Trava que trava, que trava, que trava Vem travando, vem travando, vai, vai Trava que trava no pau neném Alô do bril divulgações, LD, BTW, IRK, import Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Pau que sobe pra gordinha, sobe pra magra também Trava que trava no pau neném Pau que sobe pra pretinha, joga baixinho, joga baixinho Que solinho é esse? Putaria gostada do jeito que elas gostam Tá ligado não? Isso é DDL 071 Pago, trap, funk, porra Nós é coração gelado, não se apega em ninguém Nós é coração gelado, não se apega em ninguém Todo paredão que eu tô, as piranha sempre vem Pau que sobe pra pretinha, sobe pra branca também Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Pau que sobe pra pretinha, sobe pra branca também Trava que trava no pau neném Trava que trava no pau neném Senta no banco e assiste pra jogar Isso é DDL 071 É o pago, a trap, funk DL 071 Tchau Tchau